Mas rapaz, vocês estão olhando um pra cara do outro aí, vocês não gostam de trabalhar não, né? É que tipo assim, Renan, eu tô meio dormindo ainda, tá ligado? Então eu tô olhando pra cara do Fabinho, né? Um palhaço pra me acordar também. Ah, um tá olhando pro outro, né? Daí os dois ficam com sono, tá ligado? Beleza. Ó, eu não queria falar nada pra vocês não, mas acabei o plantio sozinho aqui enquanto vocês ainda estavam olhando um pra cara do outro de palhaço aí. Calúnia! Calúnia! Olha, Fabinho, falou que fez tudo sozinho. Calúnia. É, nós ajudamos a plantar. O que ele fez, tá, ele foi fazer o quê? Foi finalizar o plantio, o resto que fartava. Eu acho que é uma calúnia. É verdade, mano, é verdade, porque ele ficou dormindo no ar e começou, né? Restão? Restão, rapaz, não fala isso não. Ô, Renan, Renan, pode ficar cegado que depois eu te dou o resto do estoque de pin que tava ali que o nar e combinou, mas beleza. Vamos trabalhar, bora? Não, eu parei de beber, homem, não bebo, mas não. Parou! Eita! É pra glorificar de pé, igreja, vambora. Hashtag Glória. Ah, rapaz, lógico. Glória. Pô, ele é o pai de família Brinks. Pô, é que foi a mulher que tomou do C, hein? C não. Eu também acho, velho. Rapaz, acha o quê, pai? Mulher vai tomar a cachaça de mim? É mais fácil eu pegar e tomar a cachaça da mulher. O que a mulher vai tomar de mim? Ah, então é Miguel. Vamos saber, vamos mandar uma mensagem aqui pra senhorita Carol. Pera aí. O que que tem a ver o Miguel com a Carol? O que que tem a ver isso? Miguel? Miguel, não é Miguel, não. O que que tem a ver? Ué, você falou o Miguel, é o Miguel. O Miguel. Olha, só está ali. É, eu ia pedir agora outra coisa aí pra vocês. Como que antes a nossa sede era toda lá em cima, nós vai ter que dar um jeito de organizar isso aqui pra depois as outras coisas servir aqui também, né? Pra não fazer uma bagunça. Não, mas homem, nós não vai trazer muita coisa pra cá não, mas não, nós não aguardamos aqui, ué. É, nós vai trazer o necessário, amigo, de acordo com que a gente vai trabalhando, tá ligado? Porque lá em cima também ele não vendeu ainda. Vai ser o nosso por enquanto. Sim. Sim. O que a gente vai trazer aqui foi vir só no Cessauro, tá? Ó, só no Cessauro. Isso. Ô, Starry, você vai deixar o trator aí dentro mesmo? Ou você vai tirar ele? Eu posso colocar a plantadeira lá. Cara, é verdade. Só que o Renan tenta colocar bem pro ladinho mesmo, tá ligado? Ou junto com a plantadeira pra não ficar muito espalhado, caber mais coisa. É que às vezes o trator... É que hoje eu tomei na vaia. É, eu ia comentar que nós temos as bazookas depois também, né? Quando vai precisar mais tarde. Aí deixar os trator aí dentro vai... As bazookas? As bazookas. As bazookas tão lá pra cima, entendeu? É, não tem só a bazooka pra lá não, homem. Não? Deixa eu ver se no trator cabe aqui. Ainda bem que nós é bom de ré, né, Peza? Ó. Aí, ó. Nossa, você é muito motorista. Tem que falar pro Renan pegar o bitrem dele lá, cara. É verdade, é verdade. Fazer um 8, um L aqui dentro? Surtou, sortou, sortou. Aí, eu vou pôr o outro lado aqui, ó. É... Dá pra enfiar um pouquinho mais pra trás, mas tá bom. Vambora. Ô, mas não tem porque engata o teu ponto dele na minha. Por isso que eu botei mais pra frente. É? Ela aperta pra engatar. Uma copa da outra. Ela engata, ô, Sérgio. Essas pessoas que essa aqui tem? Engato meu no teu, entendi. Pode vir, Fabinho. Pode vir de ré. Só que... Engato meu no teu. Só que... Engato meu no teu. Só que a traseira ali no ferro ali, ó. Ô, galera. Eu sei que essa conversa tá meio gostosa aí, que vocês tão curtindo. Mas vamos conversar sério aqui. Chega no campo aqui, rapaziada, ó. Vamos atravessar a árvore aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Aqui, ó. Vamos conversar meio sério aqui, né? Vamos bater até essa no pau aí, Fabinho. É verdade. Já risquei aqui, olha. Ultimamente, a gente fez o plantio de feijão preto, rapaziada. Porém, eu vi que tem uma parte aqui que tá 100%, né? Ele já fica fertilizado porque a gente arrancou e plantou as coisas. Porém, pra cima aqui não, ó. Então vamos ter que fertilizar. Não, rapaz. É por isso que eu vi que tava diferente as cores, véi. É, mano. É que é diferente, pô. Por que que tá assim? É porque aí, Fabinho. Já tinha as coisas plantado. Tipo assim, aí fica fertilizado, já sabe. Aí a gente passou a grade por cima dele, entendeu? Ele ficou como um fertilizante. Entendeu. Foi quando a gente passou a grade. Entendeu, entendeu? Sim, homem. Sim, isso. Caboço de capandante, de cachapete. Cachapete. Ó. Mas a gente vai ter que passar o pulverizador normal, então, tipo, depois? Cara, vamos. Só que pra isso, a gente vai ter que pegar lá na outra sede, tá ligado? Já vamos ver se a gente consegue trazer pra cá. Faz a manutenção, ver se tem fertilizante. Tem que primeiro passar... Tem que passar estágio ou como é que é? Ou é só lá aplicar? Não, vai ter que passar estágio. Só que primeiro a gente tem que buscar os equipamentos, amigo. Vamos lá. Ah, vamos buscar, então. Vamos direto pra cá. Tem que fazer a manutenção também, né? Fazer a manu. É. Não vai direto pro tab ou como é que é? Ó lá. Eu vou no tab. Eu vou no tab mesmo. Aqui, ó. Já cheguei num trator aqui, ó. Pra não ficar dando tab, agora eu vou ir no outro. Cadê eles? Cadê? Aqui, ó. Já tá bom. Então, vai pegar o... Aqui, ó. Cara. Peguei aqui também. Hoje é dia de trabalhar com o CBT, rapaziada. Vai vendo. Delícia, cara. Mano, eu não acredito que eu vou trabalhar de novo com esse negócio da câmera pra baixo. Quer testar o CBT? Você não trabalhou o que nem você quiser, eu deixo. Aí você não trabalha, deixa eu só baixo. Ei, tá. Não, eu quero fazer um teste aqui. Um negócio que a galera falou pra mim. Sabe aquela opção da câmera que eu tinha mexido aquele dia? Ah. Então, a galera falou que se eu mexer, ele volta ao normal. E é verdade, homem. Ah, então era aquilo. Ah, pelo amor de Deus, velho. Que bug louco, mano. Caraca. O que eu acho bonitinho nesse telho é esse negocinho em detalhe de inox que ele tem aqui do lado, cara. As galvezinhas dele, mano. Mal bonitinho, velho. Que detalhe de gnomo? De inox. De inox. Ah, tá. De gnomo, mano. Olha a caminha. Ah, doidão, hein. Ó, mas a gente tem que ir lá e abastecir, mano. Vamos, vamos, vamos. Ó, o meu tá 90%, rapaziada. Eu acho que tá filé. O meu tá 28, mano. O meu vai ter que abastecer, velho. O meu tá 22, mano. Eu vou ter que abastecer também. Ah, eu acho que não é. O Butina não tinha entregado uns tanques aéreos pra nós esses tempos aí? Tinha? Tá parado ali, ó. Não, ó. Não, ó. Vou chegar de ré. Tá bem, eu vou abastecer, então, uai. Eu vou chegar de ré ali e vou abastecer. Cuida que eu vou virar meu trator. Nossa senhora. Olha o CBT, o barulho desse. É alto, né? Nossa senhora. Que estrondar, mano. Nos ouvidos. Não julgue o CBT, mano. Trator top. Só sai da frente. SBT. Não, pera que, ó. Agora que você falou de CBT, eu tinha entrado lá no canal agora há pouco. Antes não ia gravar, né? Aí tinha um menino perguntando por que que nós não utilizava na fazenda o SBT. Ah, o SBT? Aí você ficou rolando. Não, não, aí não. Tá errado. O SBT? Nunca nem vi isso daí. É, o batar bicho, tá ligado? É, se não... Não, o batar bicho é o SBP, Fábio. O SBP, é. O SBT é o Sistema Brasileiro de Televisão. Exato. Vamos ver se passa. Aparei que vai pegar. Vai pegar. Quer que eu saia? Deixa que eu saia. Eu quero estar carregado. Não, eu quero entrar no meio dos seis, homem. Tá louco. Ah, ele quer entrar no meio, Fábio. Ele gosta de ficar no meio, você viu? Ah, no meu meio ninguém entra, não. Peraí, deixa eu dar ré aqui, ó. Caramba. O que aconteceu com esse pallet aqui, mano? Why? Ah, tá com o meu denchinho. Vambora. O que aconteceu aqui? Ô, Fábio. Fábio, vem cá. Deixa eu ver que o Renan aqui é primeiro. Onde é esse pallet aqui? Renan. O que aconteceu aqui? É que tem um pallet em cima que tá com 38 litros, aí ele sumiu tudo, mas tá aí, tá ligado? Tem, mas acabou. Entendeu? É o saco invisível. É aí, mas acabou. Tranquilo, não, tranquilo. Tem, mas não tem. É, oi. Tá, vê se farm... Era a estrada que não era a estrada. É tipo isso. Tá sentindo sombrio, simulater book. Ô, Fábio, ó. Você já prestou atenção em uma coisa, mano? Que o Renan tá ficando minerado? Eu tô vendo. O Renan tá virando um paranaense que fala uai. É mais coisa que ele tá falando, né? É só isso não. É muito tempo de convivência, né, Renan? É muito tempo. Ó, vou deixar vocês passarem. Jogo, Renan, pode podar se você quiser. Eu só vou olhar meu volume aqui ligeiro. Não vou podar não, porque eu não sou jardineiro. Pode deixar. Beleza. Ó, tem uma coisa, galera. Vocês querem ir na frente ou querem ir atrás? Se for na frente, é perigoso perder o freio e atrapelar os seis. Não, vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Mas tem amor ouvido, por enquanto. Pode ir na frente mesmo. Entende? Tem que virar pra esquerda aqui. Eita, foi demais. Pera aí, galera. Olha, foi a cerca agora. Mas você vai virar à esquerda ou você vai virar em cima da coisa aí, parecendo que tá com a carreta? Queria atrapelar a cerca. Gnome. Entendeu? Gnome. Ai, ai. Ah, não me julgue, vai. É que o homem quer passar fertilizante na cerca, Fabinho. Ah, eu percebi, eu percebi. Galera, eu vou botar o tempo pra passar aqui, apesar que vai ficar de noite, né, rapaziada? É. Ah, mas eu vou deixar aqui, vai. O que é importante é o que importa. Vai ter que atentar o tempo, mano. Vai ter que trabalhar. Vai, pô. Só que antes... Eu estalho a homem no tempo. Antes disso, mano, a gente vai ter que fazer a manutenção dos maquinários, né? Vamos. Lavar. Eu acho que sim. Provavelmente, né? Passar uma... Nossa, perto do meu. Tá com umas cracas aqui. Olha o escapamento dele, velho. Mano. Rapaziada, se vocês estranharam um pouquinho minha voz aí é porque tá bastante frio. Eu tô bem rouco, né, galera? Mas o importante é que eu te importo, tá ligado? Ô, Staley. Ah. O escapamento do meu trator tá com umas cracas, velho, que tá muito sujo. Eu tô achando que esses telhos vão se peidar nesse campo aí. O meu não tá nem subindo? Aí, ó. O Renan não quis pegar o CBTzão. O CBTzão já dobrou, ó. O CBTzão é só no freio, tá ligado? Mas pra ir pra frente, mano. Será que o formal não é mais forte, Staley? Como é que você vai passar com roda grandíssima? Nossa, homem. Não pode? É. Eu esqueci que não dá pra mudar a roda. Eu esqueci. Ele é fixo, aquele informal. Olha, galera. Eu não esqueci desse detalhe. Nós é o homem que dá a mágica do tempo, tá ligado? Começa de dia e termina de noite. É muito trabalhador, né? Já até acendi meu farol aqui, ó. Aí, ó. Lâmpada. Obrigada. Ternão. Ó, quem fala que meu CBT não tem freio, rapaziada? Meu CBT tem freio, pô. É, tem por enquanto que a londa de freio tá nova. Depois que acabar também, coitado. Ah, o CBT tá top, rapaz. Fala mal não. A londa de freio pra quê? Ô, Fabinho, ele dá umas duas, três pisadas e eu vou a londa de freio embora. Vai ser os barões da pisadinha. Olha que piada boa, velho. Ah, beleza. Ah, beleza. Agora vem tempo de chuva lá. É. Ô, Stanley, eu acho que já dá pra passar lá, hein? Eu acho que eu vou parar, mano. Não precisa de chover. Já dá? Não, mas tem que ver se cresceu, cresceu. Cresceu muito tarde aqui já, mano. Tá, beleza. Não vai dar. Mas não vai trabalhar de noite? Caraca, mano, que jeito que eu vou enxergar com esse CBT sem farol direito? É, você não disse que ele é bom? Ah, eu tô consertando os meus equipamentos, mano. O radinho do Renan deu uma falhadinha pra você também, Stanley? Não. Sério que foi só aqui, hein? Foi só aí. Como assim, mano? Tipo, na hora que você falou, fez... Qual? Uma falhadinha. É o mocequito, família, é o mocequito. A telecom do Butina que não deve tá boa hoje, né? Não faz parte. Ah, não faz parte. O que vocês estão fazendo aí, galera? Eu tô dando uma limpadinha no CBT aqui, mano. Eu vim aqui também pra dar um talentinho no TL. Vou dar um talento, que o meu tá sujo, rapaz. Tá sujeira. O Stanley vai botar a mangueira pra lá pra todo mundo, hein? Eu não sei vocês. Mas eu acho que a gente vai ter que esperar amanhecer, tá ligado? Vai ter que esperar chover. Porque se não, se a gente passar o fertilizante, chover, depois vai molhar tudo, né? Vai ficar amanhecer também. Vai sair tudo. Não, vai ficar tudo seco. Não, vai sair tudo, pô. Não vai sobrar... Não vai sobrar produto no bagulho. Tá bom. Chega inicializando isso aí. Solta a mangueira. CBT novo, CBT novo. Ó, vamos analisar, vamos analisar. Ai, meu Deus do céu, vou bater nesse cara, Fabinho. Me dê paciência, amor. Ô, Renan. O caixa de ferramenta que ele tem pra desencavalar as marcas e rodou pra você, pô. Ô, Renan, nós temos o CBT mais novo da sua zenta, mano. Tem que cuidar. É. Olha aqui, coisa zero. O SBT, o SBT, agora vai ser o nome dele, Stanley. É o SBT, mano. É o SBToso. Vambora. O SBT. O SBToso aí. Ó, o telizão ficou azul, ó. É pra lavar o trator, não o Stanley. É pra lavar o trator, não o Stanley, Renan. O Renan tá meio gelado, né? Tá meio gelado a tacar água na gente, tá louco? Deixa eu tacar água na testa do Fabinho também pra lavar o outdoor dele. Ah, que delícia. Ó, lava o trator aí, mano. Aqui, ó. Aproveita que ia estar no teu lado. Ô, Fabinho. Ô, Fabinho. Hã? Deixa eu anunciar na tua testa. Pode, pode? Pode, pode. 5,5 conto, vai. Nós vai colocar dupla sertanojo que é o Renan, né? Que é o Zé... Como é que é? O narizudo do Zé Bolota? O Zé Putina. O Zé Putina foi complicado aí, vai, hein? Tá, deixa eu escrever aqui. Chega aí, Fabinho. Vou escrever com o nariz aqui, ó. Tá escrevendo. Pera aí, ó. Narizudo do Zé Bolota. Oxe, que é isso? Agora vai, ó. Eu tô escrevendo aqui, ué. O que foi esse? Tô anunciando aqui, ó. Ó, você tá escrevendo? Você tá se engasgando com a salsicha na boca aí? Não, ó. Ô, Renan. Pra mim conseguir escrever com o nariz na testa dele, tem que sair um pouquinho de catarro, né? Não, perto que vocês falam em catarro, não dá descolvo na minha boca, no meio do vídeo. Ah, beleza. Deixa eu sair de perto, que o meu foi brincadeira. Meu Deus. Renan, outra pergunta. Outra pergunta. Eu acho que revisão não precisa fazer agora, né? É só uma agulha mesmo. Tá bom já. Ah, o meu eu fiz. O meu eu fiz. Não vou revisar o meu, só nós temos que parar. Ah, depois eu dou uma olhadinha. Mas, rapaz, então é o seguinte. A gente vai esperar aí ficar de manhã pra gente trabalhar aí e ver se não vai chover. E é nóis. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui! É nóis, pesado. O Renan vai ficando lá por Uraí, então, né? Não é por aqui, lá por Uraí. Enfim, pesado, quem curtiu o vídeo solta o likeão, se inscreva no canal. E três horas da tarde estamos de volta com Fazenda Jatobá. Valeu, clã. Tchau, tchau. Falou e fui! É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui também, mano. Um abração pra vocês e até o próximo vídeo. Falou! É nóis!